Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo pro parquinho Vamos lá! Vamos brincar, carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com Léo, mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão O Léo e a Leia estão fazendo um castelo de areia Terminamos! Nossa! Ficou lindo! Isso é um barquinho! O robô vermelho está controlando-o e os outros robôs estão tentando alcançá-lo Quem será o mais rápido? Coitado! Ah! O robô azul caiu bem no castelo de areia! Você se machucou? O robô está bem, mas o castelo está quebrado! Espere até eu colocar as minhas mãos em você! O Scoop está muito bravo! Volte aqui! Acalme-se, Scoop! Pare de correr atrás dos robôs! Isso já não serve para nada! Vamos arrumá-lo! Que boa ideia! Vocês podem fazer um novo castelo de areia! Juntos! Mãos à obra! O Scoop está recolhendo areia! O Lift achou uma bandeirinha para a torre! Ei! Você, robô! Vem ajudar! Ah não! Uma onda levou a ponte embora! Uou! Mesmo deixando do jeito que era antes, ele vai ser levado pela água! Lift! É um castelo de areia, então vai desmoronar! Mas talvez possamos pensar em algo! Eu podia desenhar um quadro dele! E aí, ele ficaria para sempre! Leia! Espere! Vamos tirar uma foto do castelo de areia! Vamos! E uma minha também! Léo, você vai precisar de uma câmera! Que peças você trouxe? Um corpo laranja! Um botão de zoom verde! Uma lente! Uma lente! Uma tela! Você pode ver as fotos nela! Uma alça! Um flash para tirar fotos no escuro! Um timer! E o botão principal vermelho! Esse é o botão que tira as fotos! Pegas de borracha para deixar a câmera mais fácil de segurar! Uma bateria! Uma bateria! A câmera ficou pronta! Eu primeiro! O Scoop vai ser o fotógrafo! Sorriam e digam X! Eles não estavam prontos! Vamos tentar mais uma vez! Todos fiquem do lado do castelo de areia! Se move para a direção do castelo de areia! Preparem-se! O Scoop não está totalmente satisfeito! Ele não saiu na foto! Vamos tentar de outro jeito! Não apareceu todo mundo na foto! Deixa eu tentar! Nosso castelo de areia! Scoop! Por que você não deixa a Leia tentar? Ela também quer ser fotógrafa! Agora o Léo é o fotógrafo! E o Lift! E o robô vermelho! Parabéns para todos! Mas como podemos fazer para todos saírem na foto? Tenho o timer! Claro! Você precisa colocar a câmera no tripé! Acionar o timer e então a câmera vai tirar uma foto de todos! Lift! Você tem um tripé? Léo, faz a sua escolha! Oh! Você quer pendurar a câmera numa vara de pescar? Que tal um taco de hockey? Não! Você precisa colocá-la em um tripé! Como esse! Você poderá ajustá-lo para apontar na direção certa! Vamos tirar algumas fotos! Léo, olhe para a tela da câmera e diga onde todos têm que ficar! Robô, mais para a direita! Não desce tanto! Ah! Um pouco para a esquerda! Léo, olhe para a câmera e diga onde está a câmera e diga onde está a câmera! Léo, olhe para a câmera e diga onde está a câmera! O que será que o Scoop está fazendo esta noite? Consegue ouvir? Tem alguém aqui se mexendo! Ai! Ai! Quem está aí? Ah! Ah! Scoop! Você está com medo? Tem alguém escondido nas caixas? Quem está aí? Ah! Ai! 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 Ufa! Ah! Alguém está se mexendo e se batendo de novo! Isso está deixando Scoop muito assustado! Está tentando se esconder atrás da geladeira! Scoop! 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 Olá, Dorminhoco! Vamos brincar? Léo, o Scoop não dormiu bem ontem! Alguém estava fazendo barulho na sua casa! O que você ficou fazendo aqui a noite toda? Comendo? Quem me dera! Alguém estava aqui se mexendo e eu queria achá-lo! É difícil procurar no escuro! Não dá pra ver nada! Por que você não usou uma lanterna? Léo, o caminhão, foi atrás de peças para fazer uma lanterna! Uhul! O Léo achou alguma coisa! Olá! O que está fazendo? Uma cura para a insônia! Se Scoop a escavadeira descobrir quem está fazendo barulho, ele não ficará mais com medo e conseguirá dormir! Certo! Segura aí! Leia quer ajudar seus amigos também! Olá! Veja o que achamos! Peças de uma lanterna O corpo Parece um tubo A frente é um pouco mais larga Essa é a parte que se ilumina A tampa da outra extremidade O refletor Um espelhinho que refletirá toda a luz para a frente E agora, a lâmpada A lâmpada é tampada com uma peça com vidro de proteção O botão de ligar Hum, olha isso! São pegadas! Ah! Agora vamos dar uma olhada! Hã? Hum... Opa! Os veículos se esqueceram da bateria Olá! Olha só o que eu trouxe Por que precisa de uma lanterna à luz do dia? É que tem alguém bisbilhotando a casa do Scoop! Você teria baterias? É só escolher Essa é muito pequena Não serve Essa é a ideal! Coloque as baterias na lanterna Olha! Parece que está funcionando Obrigado, Lift! A lanterna está acendendo O que significa que já podem ir para a casa do Scoop procurar o invasor Veja! Veja você! Um buraco Foi assim que o invasor entrou na casa Mas hoje eu pego ele E eu posso ajudar a pegar também? Eu também Mas estou com medo Não precisa ter medo porque nós temos uma lanterna Está escurecendo lá fora Scoop ligou a lanterna Hora de achar o invasor Uma bola! Ui! Esculpe! Coloca a lanterna ali! Olhe com atenção Onde será que ele está? Um trator? É um gatinho! Gatinho, a gente não vai te machucar Um gatinho Scoop vai dar um pouco de leite para o gatinho Que alívio que o invasor era pequeno e peludo Não tão grande e assustador assim Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo para o parquinho Vamos lá! Vamos brincar Carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com Léo Mas que diversão Léo! 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 Léo o caminhão Essa é a casa dos robôs Olá! Oh! Robô! Você se machucou? Parece que ele está bem O robô vermelho está com muita pressa hoje Ele está arrumando a mala Ele já está pronto Robôs andem logo Está na hora de ir Não! Não precisa levar a geladeira Depressa, Robôs! Seu avião já chegou Feche a última mala Coloquem as malas no carro Aqui vamos nós! Aí está o avião Ele está esperando pelos robôs Não! A escada de embarque está se afastando do avião Isso significa que o embarque foi encerrado Avião roxo! Pista liberada para decolagem Os robôs chegaram tarde demais O avião não vai voltar Sim, Léa! Esses passageiros perderam o voo Eles perderam! Eles demoraram muito para arrumar as malas Ah, não faz mal! Vocês podem esperar pelo próximo voo! Esperar pelo próximo avião é muito frio e chato! Não seria ótimo se o aeroporto tivesse um prédio? Olá! Trouxemos as peças! As fundações estão prontas! Os robôs estão realmente sentindo frio agora! Robôs! Venham dar uma mãozinha! Eba! Em breve os veículos terão um aeroporto grande e quentinho! Hehehehe! Hehehehe! Aqui estão as peças! Hehehe! Robô! Ergue-as! O guindaste de torre Colocará as paredes no lugar Bam, bam, bam! Instale as janelas! Um grande arco! Aqui é onde será a entrada do aeroporto! E aqui a lanchonete! E as mesas! Cadeiras! O painel de partidas! E o telhado! O robô está colocando a última parte no lugar! O aeroporto ficou pronto! Pessoal, já podem entrar! Hehehehe! Oh! Veja! Lift encontrou a passagem de alguém! Interessante! Biscoitos! Obrigado! E um pouco de leite também, por favor! Os veículos estão se esquentando na lanchonete do aeroporto! Sirvam-se! O aeroporto ficou muito bom! E quentinho! Avião vermelho! Aterrissagem autorizada! Atenção! Todos os passageiros iniciando o procedimento de embarque! Parece que os robôs não estão com pressa para pegar o avião! Ei, vocês! O embarque já começou! Ei, robôs! É hora de ir! A passagem, por favor! Para subir no avião, todo passageiro precisa de uma passagem! Mas o robô azul não consegue encontrar a dele! Hmm... Pare! Cadê a sua passagem? Hmm... Parece que isso é seu! Eva! Eles encontraram a passagem! Ah! Liberado! Os robôs estão subindo a escada com suas bagagens! Hmm... Desta vez, eles chegaram na hora! Ufa! Parece que eles conseguiram! É! E eles quase não esqueceram de nada! Haha! Quem quer biscoito? Biscoito! Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo pro parquinho! Vamos lá! Vamos brincar! Carros vamos montar! Motor, roda e capô! Venham brincar com o Léo Mas que diversão! Léo! 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 Léo o caminhão! O robô vermelho está carregando a van! Prontinho! Já pode tirar a tomada! Os outros robôs estão carregando caixas pesadas até o porta-malas! Oh! Tem algo errado com o pneu! Veja! Vocês precisam encher o pneu! Eles simplesmente ignoraram! E estão indo embora! Meu carro tá quebrado! Ai, não, não! Se quiser, passei do lado! Com atenção! Para o meu amigo! Eu vou ligar! E ele virá aqui me ajudar! Robôs! Dirigir com o pneu murcho pode ser muito perigoso! Até mesmo impossível! O pneu não aguentou e estourou! Isso mesmo! Trocar o pneu pelo estepe é o mais correto! O robô vermelho está tirando o pneu estourado! Vamos soltar as porcas! Agora precisamos levantar o carro um pouco! Oh! Ele é pesado! Os robôs não conseguem mais segurar a van! Olá, robôs! O que vocês estão fazendo? Vão fazer... Um... Piquenique? Ha ha! Não! Leia! Os robôs querem trocar o pneu furado! Mas não estão conseguindo levantar a van para fazer isso! Tá! Vocês precisam de um guincho? Para quê? Se tem um estepe aqui, nós podemos consertar a van usando um macaco hidráulico! Com isso, eles vão conseguir levantar a van! É exatamente o que os robôs precisam! Descarregue as peças, Léo! Uma plataforma vermelha plana! Algumas rodinhas para que o macaco consiga entrar debaixo da van! Uma placa amarela que sobe! Uma fixação de metal para prender as duas peças! Uma almofada de borracha redonda que segurará a van com cuidado! E uma alavanca! O macaco está pronto! Robôs! Vocês já podem trocar a roda! O robô está enfiando o macaco debaixo da van! E empurrando a alavanca para baixo! Oh! Veja! A van foi levantada! Ha ha! Já pode parar! Hora de colocar a nova roda no lugar! Vamos apertar um pouco mais os parafusos! Vamos colocar a calota! Tudo certo! Hora de abaixar a van! O pneu furado está no porta-malas! As caixas estão de volta no lugar! Os robôs estão prontos para seguir viagem! Obrigada, amiguinhos! Não se preocupe! Não esqueçam do macaco! Ha ha! Eles também colocaram o macaco no porta-malas! Ei, que som é esse aqui? O que você quer dizer com nada de mais? Vocês estão com o pneu murcho! Vocês não podem dirigir! Vocês precisam de uma bomba! Aonde eles estão indo? Eu vou procurar uma bomba em casa! Uhul! O Lift e o Scoop vieram para o parque de diversões para brincar no Pula Pula! Agora é a minha vez! Robôs! Não! Vocês querem levar a bomba do parque de diversões? O Pula Pula vai murchar rapidinho! Parem! Ei! A culpa disso não é minha! Robôs, o que vocês fizeram? O pneu deles murchou e eles precisam de uma bomba para enchê-lo Mas eles não podem levar essa bomba Eles precisam dela aqui para o Pula Pula funcionar Então coloque-a de volta Ei, Scoop, não fique com raiva Os robôs precisam encher o pneu Ai, tudo bem, eu vou lá dar uma olhada O Léo está procurando uma bomba na sua casa Essas são as rodas dentadas Isso não... achei! Leva logo a bomba para os robôs, Léo Oiê, tá tudo pronto E a bomba também Vamos colocar a mangueira no bico e ligar a bomba O pneu foi enchido Então podemos ir Pessoal, vamos brincar no Pula Pula E eles foram embora Até a próxima!